Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo a Paula Ponce, terapeuta e consteladora. Eu diria que é uma médica da alma. É autora de um livro incrível que eu li há pouco tempo, Saber Quem Fui para Viver Quem Sou. É incrível. Para mim é, eu diria, a forma mais acessível de compreender o que é que são as constelações sistémicas ou familiares. Bem-vinda, Paula. Eu hoje estou mesmo na minha praia, eu vou mergulhar aqui neste mar, porque isto é dos temas que mais me fascinam e adoro estar aqui contigo. Eu descobri-te, assim, redes sociais, depois li o teu livro e fui... Aliás, já tinha ouvido falar de ti, fui investigar, mergulhei, olha, não consegui sair até hoje. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. E eu acompanho-te também nas redes sociais e gosto muito dos temas que tu traz aqui. São temas muito profundos e... Obrigada. E levas isto de uma maneira leve, que é o que eu gosto. É leveza na profundidade. É, exatamente. É isso. Porque é mesmo isso. A vida é simples, não é? Não quer dizer que seja fácil. Pois, isso é outra coisa. Olha, Paula, eu vou começar por-te perguntar, o que é que são constelações familiares? Porque, no fundo, está a haver agora um buzz à volta das constelações, não é? Algo que tu já estás mergulhado há alguns anos da tua vida. Aliás, tens uma história bastante interessante. Mas eu gostava de desmistificar um bocadinho agora este tema contigo. O que é que são as constelações familiares, no fundo? Ok, olha, é uma excelente pergunta para começar. Porque há algumas ideias erradas à volta disso. E eu gosto de dizer uma coisa. As constelações não é uma terapia. Ok. Ok, as pessoas pensam, ah, vou fazer uma terapia, vou fazer uma constelação. Não. A constelação é um caminho de abertura de consciência. Ok? E isto muda completamente tudo. Porque tu não vais fazer uma constelação, tu vais iniciar um processo de abertura de consciência. É um caminho. E vais iniciar, e porquê é que eu digo isto? Porque cada constelação que se faz, tu trazes uma nova consciência. Tu não fazes uma constelação e dizes assim, ok, já sei o que é que é isto. Não. Tu fazes uma constelação, trazes lá outra consciência, começas a ver a vida de outra maneira. Completamente. E vais fazer outra constelação e amplias a tua consciência. E portanto, para mim, as constelações são um caminho de abertura de consciência com um propósito. Hum, certo. Que é criar relações saudáveis. Que lindo. Tudo o que nós fazemos na vida, tudo o que nós andamos aqui a fazer, é melhorar as nossas relações. Sim. Tudo são relações. Tudo são relações. Nós não vivemos isolados. Então, o propósito, e há obviamente quem diga que as constelações são a ciência dos relacionamentos, e eu gosto muito disso. Uau! Olha, nunca tinha pensado sobre isso, e é mesmo verdade. É verdade. É a ciência dos relacionamentos, porque há uma ciência por trás, mas não uma ciência lógica, científica. Percebes? É verdadeiramente a ciência da alma. Não é mesurável. Não. Não. E é a ciência da alma. E portanto, quando tu começas a fazer constelações, tu começas a ver que há outras realidades diferentes da tua, daquilo que tu estavas habituada a ver, e as tuas relações começam a ficar mais saudáveis, porque tu deixas de criticar o comportamento daquelas pessoas, tu deixas de julgar. A partir do momento em que comecei a fazer constelações, eu não consigo julgar. É verdade, porque é incrível isso que estás a dizer, porque tu parece que começas a compreender o ser humano na íntegra. Claro. A vê-lo de uma forma totalmente integrativa, tipo integral, e é um espaço seguro. Não sei. Imagina, no início, quando comecei a fazer constelações, sentia, tipo, ah, vou-me estar a expor aqui. Mas assim que fazes, e percebes que aquelas pessoas, estamos todos ali para o mesmo. Exatamente. E vamos todos nus para o palco. Exatamente. E portanto, isso muda tudo. E é mesmo bonito. É. São os meus dias preferidos. Olha, eu por mim passava 24 horas em constelações. Somos duas. Porque eu, quando comecei a fazer constelações, eu digo assim, uau, isto é, eu quero passar a vida a fazer isto, não é? Ou seja, isto é mágico, não é? Ou seja, tu ali trabalhas e sentes a energia do amor. Mas concretamente, ou seja, nós sabemos que existe um sistema familiar, não é? E que nós, quando nascemos, não carregamos só a nossa história. Ou seja, não temos só a nossa história. Nós carregamos uma história da nossa família também. E no fundo, ou seja, quando eu te pergunto o que são constelações, o que é que nós estamos ali, o que nós é que estamos a desenrolar? Ou seja, o que é que nós estamos, por que caminhos é que estamos a entrar? Porque tem a ver com o nosso sistema familiar, certo? Sim, certíssimo, não é? Ou seja, nós, uma das ilusões que temos, não é? É que estamos só nós e estamos separados do resto. Estamos separados dos nossos pais, estamos separados dos nossos avós, estamos separados das outras pessoas. Mas isso não é verdade. Porque nós, nós todos, somos o resultado de um espermatozoide e de um ovo. Não é? E portanto, todos somos o resultado de algo que vem do pai e de algo que vem da mãe. E o pai também é o resultado de algo que vem dos pais dele. Então, nós trazemos dentro de nós uma informação genética, que é aquilo que define a cor dos olhos, etc. Mas não só. Nós trazemos a informação biológica do nosso sistema. Está cá dentro. Está cá dentro. Não podemos dizer que não queremos. Percebes? E a epigenética estuda muito isso, que é todos os traumas, tudo o que não foi vivido na história da nossa família e que precisa de ser sarado, precisa de ser sanado, vai-se manifestar nas gerações à frente. Quer nós queiramos, quer não. Para quê? Para que... Eu gosto muito de dizer esta frase, porque é aquilo que eu vejo nas constelações. Para que o amor volte novamente a fluir. Pois é. Sabes? Onde há uma dor. Nós hoje somos... Eu gosto... Eu costumo dizer isto porque é bem verdade. Nós somos muito prelegiados. Muito. Muito. Porque nós temos uma dor, temos um trauma, temos um problema qualquer. Nós temos muitas terapias para ir. Mas agora também temos mais consciência, temos mais responsabilidade. Exatamente. E o peso é maior. Ou seja, por isso é que também, e desculpa ter interrompido, mas também tu vês imensa gente, imensos miúdos, crianças, com ansiedade, depressão, imensos conflitos interiores. Porque de facto nós estamos, portanto, temos acesso a muita informação, estamos a ganhar muita consciência. Mas, às vezes, não sabemos lidar com tanta informação, não é? Sim, Onur, eu não gosto de ver tanto nesta perspectiva da informação. Sim. Percebes, porque isso é verdade, obviamente, isso é muito verdade, mas quando nós vemos uma criança de 5, 6 anos, um adolescente 12, 13, 14, que não está bem, não tem só a ver com a informação. Aliás, eu diria que não tem essencialmente a ver com a informação. Tem a ver com algo que está no sistema familiar e que aquela criança está a pedir para ser visto. Percebes? O Bartelinger tem uma frase que eu acho maravilhosa e que é, não há crianças com problemas. Há pais com questões para resolver. Percebes? E, portanto, o que é que acontece é, houve algo no sistema que aconteceu, ou que aconteceu no tempo dos bisavós ou dos avós, não sei, que os pais não conseguiram ver e as crianças estão a dizer, já chega, não dá para protelar mais isto. Então, eles estão inconscientemente a pedir que olhem lá para isso, olhem lá para as dores da avó, olhem lá para os traumas que o bisavô viveu, olhem lá para os excluídos do sistema. Mas porquê que nesta geração, agora, estamos a chegar a um ponto em que as crianças estão todas aos berros, quando antes não estavam, porque antes, se calhar, o modelo educativo era mais estoico, mais agressivo até, não é? Olha, uma criança dizia qualquer coisa, olha, come e cala, pronto, agora, quando eu digo que o excesso de informação é mais, agora já temos pais mais conscientes, mas parece que, ou seja, temos a informação, mas parece que já temos pais mais conscientes, mas não sabem lidar. Exatamente. Percebes? E então os filhos, não sei, acho que as crianças estão aos berros agora. E sabes que, uma das coisas que eu tenho descoberto nas constelações, que é, estes principais problemas que têm a ver com as ansiedades e com a agitação interna que as pessoas estão a viver, têm essencialmente a ver com coisas que não estão no lugar. Sim, ok, faz todo o sentido. Percebes? Ou seja, se eu tiver um puzzle, que é uma família, um sistema familiar é um puzzle, se eu tiver peças que não estão no seu lugar, o sistema nunca está harmonioso. Está todo desorganizado. Está todo desorganizado. Então, essas crianças estão a pedir muitas vezes para os pais fazerem a função de pais. E na prática, o que é que é uma coisa não estar no seu lugar? Ou seja, eu enquanto filha fazer papel de mãe, por exemplo? Claro. Isso é uma hipótese. Porque é muito comum, não é? É muito comum. Isso é muito comum. É, por exemplo, os pais que ainda trazem carências da sua infância e não estão no papel de adulto de pais daquela criança. Projeto nos filhos, não é? E, portanto, muitas vezes aquelas crianças precisam de uns pais adultos e os pais não são adultos. Os pais são umas crianças. Nós achamos que os pais, pelo simples facto de serem pais, que estão na sua plenitude da maternidade e da paternidade e não estão. Percebes? O Bartelinga dizia uma frase genial e ele disse uma vez num seminário com mil pessoas na China, ele disse o maior problema da humanidade é a infantilidade. Isso é tão verdade. E tu se observares, tu estiveres atento a observar as pessoas, não importa a idade, não é? Podes estar a lidar com uma pessoa de 50 anos, 60 anos e tu vês os comportamentos daquela pessoa e sentes que ela está na sua criança ainda, ferida. Então, como é que uma criança ferida consegue estar plenamente a assumir a sua responsabilidade de mãe e de pai? E uma criança ferida, no fundo, um adulto em estágio infantil, no fundo, tem tudo a ver com a desresponsabilização do problema, certo? Claro, claro, claro. Quando um adulto se desresponsabiliza, que eu diria que isso é comum, tipo 80% do mundo. Claro. De que a culpa não é, então está tudo em papel de vítima, não é? Sim. As pessoas desresponsabilizam-se do problema. Claro. E isso, no fundo, é a criança interior, não é? É, é. Ou seja, é algo, porque sabes que não há pais perfeitos, não é? A perfeição só existe na morte. Tudo o que está em vida é inacabado, é imperfeito. Hum, que lindo. Não é? Então, todos os pais cometeram de certeza alguma coisa que criou uma dor nos filhos. Isto é inevitável. Eu não conheço, eu já fiz centenas, milhares de constelações, não vi uma família perfeita. Claro, até porque é isso que gera a evolução, não é? Claro, claro. Então, se os pais não são perfeitos, eles vão criar uma dor qualquer. E, portanto, todos nós carregamos dores da nossa infância. Agora, o que é que fazemos com isso? Ficamos de braços cruzados à espera que os nossos filhos resolvam isso? Ou dizemos, com essa consciência que começa a despertar, dizemos, não, eu tenho que resolver a minha vida para não passar isto para os meus filhos, para não carregar isto para os meus filhos. E há muitas pessoas que me chegam a dizer isto, eu quero cuidar de mim para criar uma vida melhor para os meus filhos. Eu própria comecei a fazer esse caminho porque eu sentia que eu não queria que as minhas filhas passassem por aquilo que eu passei. Percebes? E, portanto, e no entanto, como tu leste no livro, eu considero que tive uma infância super feliz. Sim, sim. Mas havia lá coisas no inconsciente. Claro. Muitas coisas. Claro. Percebes? Então... Há mais coisas no inconsciente do que no consciente. Claro, porque, repara, nós, o nosso inconsciente é como se fosse a parte que está imessa num iceberg, que é 90% do iceberg. Sim, eu tenho uma imagem, tipo, na minha cabeça, não sei onde é que eu li, onde é que eu vi, mas como se nós fôssemos, tipo, uma rolha no oceano. Ah, que jeito. Somos a rolha, o oceano está a andar, está a fluir, está em movimento e nós, vamos, temos que ter muita consciência do que está a passar, não é? Tentamos agir com o nosso melhor. Mas estavas a dizer, então, que, imagina, quando uma pessoa procura as constelações ou algum tipo de terapia que eleva consciência, neste caso as constelações, por exemplo, uma coisa que pode despertar essa... Ah, vou procurar, tipo, um caminho melhor, é, por exemplo, uma pessoa que repete o mesmo padrão de relacionamento, por exemplo, não é? Sim. Eu acho que isto é muito comum e eu vejo imenso isto em constelações. Pessoas que repete sempre o mesmo padrão de uma relação, por exemplo. Sim. E, porque eu acho que isso começa a ser muito óbvio, não é? Uma pessoa sai de uma relação, vai para a outra, encontra o mesmo. Uma pessoa sai de uma relação, vai para a outra. E eu acho que quando uma pessoa entra nas constelações, é tal como tu dizes, é um caminho, porque tu vais, imagina, tu vais resolver um problema de uma relação, mas vais até à tua mãe ou ao teu pai. Claro. E depois entras num caminho brutal. Claro. E eu, com isto, eu queria-te perguntar, qual é o impacto da relação com a nossa mãe? Ou seja, vamos mesmo ali, vamos mesmo ali, tipo, à questão de entrega plena com a vida, o receber, o dar, a abundância, o dinheiro. Olha, sabes que nós costumamos dizer uma coisa muito engraçada nas constelações, que é, vai tudo parar à mãe e ao pai. Vai quase tudo sem parar. Tudo, tudo. É impressionante, porque o pai, nós não estamos dissociados do pai e da mãe. Há muitas pessoas que me chegam e dizem-me assim, ah, Paulo, eu não quero saber, o meu pai, eu não tenho uma relação com o meu pai há 20 anos, ele está longe e eu estou aqui. Alerta vermelha ainda, não é? Alerta vermelha, mas não é assim. Tu até podes caminhar na vida afastada do teu pai e da tua mãe e sem ter a representação interna do teu pai e da tua mãe, mas não caminhas completa. Ficas aquém da tua vida, ficas aquém dos teus sonhos, aquém de viver os teus projetos. E repara uma coisa, exatamente aquilo que eu disse há bocado, nós temos dentro de nós a mãe e o pai, não é? Nós somos o resultado de um espermatozoide e de um ovo e isso está dentro de nós, ok? Então, o maior caminho que nós temos que fazer na vida é o apaziguamento com a mãe e com o pai. Mesmo que não queiras fazer mais nada, faz isso. Porquê? Repara, porquê? O que é que representa a mãe para nós? Amor. Ou não? Abundância. A mãe representa tanta coisa. Tanta coisa, sim. A mãe representa a vida. A vida, exatamente. A mãe é quem nos traz para a vida, ok? É a mãe que nos traz para a vida. A mãe representa a vida. A vida. Muitas pessoas dizem-me assim, ai, eu estou bloqueada com a minha vida. E fica aqui um alerta logo é, temos que olhar para a mãe. Era isso que eu te ia perguntar. Quando a vida não flui, temos que olhar para a mãe. Sim, temos que olhar para a mãe, essencialmente para o pai e depois, obviamente, há uma série de outras origens. Sabes que uma das coisas muito engraçadas nas constelações, e pessoalmente para mim, que era uma pessoa de matemáticas, foi completamente ciência e o mais um é igual a dois, foi perceber que nas constelações não há regras. Sabes? É o que surge. E o que surge, tu tens que olhar. Então, a mãe representa a vida. E representa, se nós formos, e repare, e nada destas coisas são coisas que são muito difíceis de entender. Se nós olharmos para aquilo que é a mãe, nós vamos, a mãe traz-nos para a vida. A relação com a mãe é a relação com a vida, ok? Se nós não tivéssemos mãe, não vinhamos para a vida. Depois, é à mãe que nós vamos focar o alimento. Então, a mãe marca a relação com a alimentação. Sabes? É com a mãe que nós temos a relação de intimidade mais profunda. Que nós aprendemos a sentir, não é? A vida. Sim, sim. Não há relação de intimidade mais profunda do que a que temos com a mãe. A nossa estabilidade emocional, por exemplo. Sim, ou seja, tudo o que nós achamos que... Repara, durante nove meses, eu e a mãe somos uma. Somos uma só. Nós comemos do que ela come. Nós sentimos o que ela sente a partir do quinto mês. Quarto, quinto mês, nós sentimos. Então, nós somos uma só. Então, nós trazemos esta relação com a mãe. É uma relação umbilical que não existe em mais lado nenhum. E, portanto, a intimidade, a entrega, nós aprendemos com a mãe. E se nós não temos isso com a mãe, nós não conseguimos ter isso com a mãe ninguém. Portanto, se nós não nascemos num ambiente seguro com a mãe, em que podemos confiar, não é? Se nascemos num ambiente caótico, de ameaça ou de risco, existe claramente, vai existir claramente uma dificuldade em confiar no mundo e entregar-nos à vida, não é? Claro, claro. É tão interessante. E, portanto, a mãe marca isso, a relação com a abundância, ou seja, tu quando tens a plenitude, quando sentes a mãe plena dentro de ti, tu sentes a plenitude da vida. A mãe, ou seja, amplia, tudo amplia. Claro, claro, a mãe amplia. Portanto, tu sentes-te, sentes, o Bertelga tem uma frase muito bonita que diz, o sucesso tem a cara da mãe. Que lindo. É lindo, o sucesso tem a cara da mãe. Percebes, portanto, pessoas que me dizem, ah, eu não consigo ter sucesso, o dinheiro não flui na minha vida. Vamos olhar para a mãe. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Percebes, então, quando há pessoas que chegam a mim e me dizem, ah, eu não tenho uma boa relação com o dinheiro. Mas espera aí, mas tens dificuldade em atrair o dinheiro ou tens dificuldade em reter o dinheiro? Percebes? Porque é diferente, não é? Então, para que é que temos que olhar? Então, a relação com a mãe é, eu diria que é o principal trabalho da nossa vida. Percebes, principal trabalho. Mas só diz a questão, é que, e eu estou a olhar um bocado para a Nur, de há oito anos atrás, quando conheceu as constelações. Foi com o Pedro Fernandes que eu conheci. Quando o Pedro me pergunta, como é que é a relação com a tua mãe? É ótima, incrível. E é, mas aquilo que, ou seja, aquilo que está à superfície, aquilo que nós sentimos é, eu tenho uma relação brutal com a minha mãe. Mas quando nós mergulhamos, há sempre temas, bloqueios, questões que surgem e que são, de facto, problemas ou bloqueios, não é? E aquilo que acontece com a maioria das pessoas é que sente que tem uma relação boa com os pais. Não se passa nada, porque eu acho que as pessoas também não têm, assim, tanta consciência da sua relação com os pais. Claro. Ah, tenho uma relação brutal com o meu pai, tenho uma relação brutal com a minha mãe. Se calhar isso é um afastamento, por isso está tudo bem. Claro. Ninguém fala sobre os temas. Claro. E por isso é que quando vais fazer uma constelação, apesar de teres uma relação ótima com a mãe, não é? Percebes que há ali coisas que não foram vistas e que precisam de ser vistas. Por isso é que a constelação traz uma consciência. Percebes que a pessoa não tem. Para mim, as constelações, eu diria, são a forma mais impactante de tu criares movimento na tua vida para o progresso. Sim. Sabe? Sim. Ok, podes andar em consultas de psicologia. Eu tenho licenciatura e mestrado em psicologia criminal. Eu gosto muito de psicologia. Mas podes andar, tipo, em mil e uma tipos de terapia e eu já experimentei imensas, mas para mim, constelações, cria mesmo um movimento. A energia flui. E tu sentes, concretamente, tipo o movimento da alma. Sim. Tu sentes. Sim. Tu sais de uma constelação e sentes, ok, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Eu já estou mais plena. Sim. Sim. E para mim não há nada que pague isso. Sim. Sim. Juro que é... É muito interessante dizeres isso porque eu, obviamente, também atravessei esse caminho de, primeiro, fazer várias terapias para me ajudar a mim. E tinha sempre a sensação disso, que era falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa. É falta ir à gema. É. Falta qualquer coisa. E tenho muitas pessoas que chegam a mim e isto, obviamente, não é nada contra os psicólogos porque acho que fazem um trabalho notável. Mas muitas pessoas chegam a mim e dizem que eu ando há anos em psicoterapia, ok? E quando fazem uma constelação, eu lembro de uma pessoa que era psicóloga e que fez uma constelação comigo e ela andava à procura da origem de um problema, no caso dela. E quando acabou a constelação, apenas com três peças em cima da mesa, ela disse-me assim, Paula, estão aqui 30 anos da minha vida. Lindo. Até me arrepiai. Estão aqui 30 anos da minha vida. Percebes? E portanto, é isso que tu dizes, ou seja, é como se encurtasse um caminho. Não é? E acima de tudo, porque tu crias espaço para que a tua alma fale. Isso não acontece em mais nenhum momento da tua vida. Pois não. Tipo, não há nenhum espaço no teu dia em que... Imagina, se me dissesse, ok, sou artista e passo o dia a pintar e a expressar-me. Eu não conheço muitas pessoas assim hoje em dia. Tipo, nós não damos oportunidade para a nossa alma falar. É verdade. Eu faço muito uma coisa para a minha alma se expressar, que é uma coisa super básica. Às vezes estou a fazer uma caminhada. Acho que até foi o Pedro que me disse, uma caminhada intuitiva. Tipo, olha, Nur, sai de casa, deixa a tua criança interior ir passear. Tipo, deixa só ir por onde ela quiser. Tipo, não pensa, olha, tem que ir por ali, para ir por ali. Não, sai de casa e vai só. Deixa que a tua alma fale. E isso é mesmo aliviante. Tipo, haver momentos do teu dia em que tu dás esse espaço para a tua alma fluir. E, tipo, num dia de constelações, a tua alma sai de lá mesmo recheada. Exatamente. Porque tu, tipo, dás espaço para que a coisa se expressa. E a alma falar, no fundo, tem a ver com... É mesmo bonito. Porque é, tipo, permitiste que a tua alma se expresse. A cena de, ok, fazeres-te uma pergunta e os primeiros dois ou três segundos ela fala. Sim. Antes que a tua mente comece a mentir. E sabes porquê que é bonito? Porque eu gosto muito de dizer isto, porque é o que eu sinto nas constelações. É a mente mente. A mente cria ilusões, não é? Mas o caminho da alma é a verdade. Tu, quando estás numa constelação e quando tens representantes da alma, a verdade expressa-se, a verdade manifesta-se e não há como negá-la. A questão é que nós, muitas vezes, quando não estamos preparados, nós, há momentos da vida em que não nos convém saber a verdade. Dá muito trabalho. Claro. Às vezes implica mudar de vida completamente. Claro. E por isso é que há uns que, há pessoas que entram, que assumem e confrontam a dor e, ok, vamos embora, vamos fazer terapia, mas há pessoas que ainda não, e eu acho que isso tem a ver com estarmos preparados, estamos disponíveis. É muito interessante o falar sobre isso porque, sabes que há uma questão que para mim é sagrada, que é, eu nunca digo a uma pessoa o que é que ela tem que fazer. do género, ah, tens que ir trabalhar a relação com a mãe, ou tens que ir trabalhar a relação com o teu companheiro, ou com os teus filhos. Nunca. Porquê? Porque isto é alterar ou intrometer-me no destino daquela pessoa e na história daquela pessoa. Ela vai, quando ela sentir que está preparada, se sentir que está preparada. Percebes? E nós temos que ter, nós, quando fazemos constelações, temos que ter um profundo respeito pela alma. Que linda. É tão verdade. Então, é assim, é respeitar o tempo e o timing de cada um. Quando a pessoa se senta ao meu lado com um determinado tema, a dizer, eu quero olhar para isto, eu quero resolver esta questão, eu sei que houve muita coisa que se moveu para ela estar ali sentada. Sim. Percebes? O espírito dela, a alma dela estava a dizer, chegou agora o momento, eu estou preparada. Percebes? E o mais bonito é que tu dizes mesmo que a alma fala mesmo a verdade e somente a verdade. Somente, ou seja, só a verdade, não é somente. Mas, e se tu dizes da pessoa, eu acho que a alma leva-te sempre até lá. Chega sempre. Tipo, quando nós pensamos, ah, será que eu devia ir? Será que não devia? Isso é muito, a mente já está a entrar nesse processo. Claro. Mas eu acho que a alma leva-te sempre até o sítio certo. Tu vais estar sempre no sítio certo. Sim. Onde deve estar. Sim. E no timing certo. Há pessoas que mandam mensagens e dizem, pá, ela queria olhar para isto e não sei o que. Eu disse, olha, esse tema é conveniente ser em grupo e as pessoas dizem-me assim, mas eu ainda não estou preparada. Ok. Está tudo certo. Está tudo certo. Há de chegar o momento, se chegar o momento, não é? E isto é respeitar a alma do outro, percebes? Que é muito importante neste trabalho de constelações. E é isso que existe muito, quando estávamos a falar da vulnerabilidade e de nos pormos, eu acho que isso é o que realmente existe em constelações em grupo. Eu acho que todos nós estamos ali e todos nós respeitamos a nossa alma e a alma do outro. Claro. E isso é lindo. Paula, só para não fugir muito do tema da mãe, eu queria-te perguntar então e o pai? Qual é o papel do pai na nossa vida? Do pai? Olha, como eu disse há bocado, a mãe traz-nos para a vida e o pai leva-nos para a vida. Então, o pai, repara, o que é que o pai traz? Se tu pensares aqui num pai atrás de ti forte, o que é que tu sentes? Segurança. O pai dá-te segurança. Dá-te confiança. Diz-te, vai para a vida. O pai dá-te iniciativa para começares projetos. Percebes? O pai atira-te para a vida. Tu com o pai, com a força do pai dentro de ti, tu vais para o mundo. Tu não tens medo de ir para o mundo. Percebes? A relação com a mãe é uma relação mais íntima, contigo própria. A relação com a mãe traz-nos muito, por exemplo, não disse há bocado que é muito importante, a relação com o nosso corpo. Com o nosso corpo. Percebes? É uma relação mais íntima. A questão do amor próprio tem muito a ver com a mãe. O pai não. O pai é, vai filha, vai que eu estou aqui, eu estou aqui, eu protesto as costas. Eu tenho muita imagem, tipo, de uma criança a correr. Ou, por acaso, é andar de bicicleta. Andar de bicicleta, claro. E, tipo, a criança cai e a mãe vai lá dar-lhe um beijinho e o pai, bora, anda. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. A mãe vai, diz, coitadinha. Sim. Percebes? E o pai diz, bora, está aqui. Bora. Bora. Percebes? E é isso que o pai faz. Quando existe um bloqueio com a relação com o pai, ou seja, a pessoa não se sente capaz, sente medo, falta de confiança. Repara, nós conseguimos caminhar na vida sem um dos pais, não é? Ou seja, tu tens um bloqueio com o pai, portanto, é como se tu caminhasses só com a metade de ti. Percebes? Portanto, tu caminhas na vida, claro. Mas é com muito mais esforço. Percebes? É só com a metade de ti, tu ficas aquém dos teus projetos. Tu queres tantas pessoas que chegam e dizem assim, eu quero começar coisas, mas não consigo. Percebes? Tenho medo de começar. Então, isto são coisas muito profundas, porque é preciso olhar para a relação com o pai, mas é importante olhar também para a relação com a mãe. Com a mãe no sentido de aquela relação íntima inicial. Percebes? Porque quando, por exemplo, logo a seguir ao parto, há aquilo que nós chamamos de movimento interrompido para a mãe, que é, por alguma razão, a criança não consegue estar com a mãe, ou porque a mãe teve um parto difícil, ou porque a criança foi para uma incubadora. Percebes? Quando não há ligação com a mãe, a criança sente sempre dificuldade na vida em iniciar qualquer coisa. Percebes? Então, é muito importante retomar e ressignificar esse movimento interrompido para a mãe. Uau. Percebes? E isso é muito bonito ver, por exemplo, numa coisa que eu adoro fazer, que é o re-bursing. O re-bursing é ressignificar o parto. Percebes? Porque nós trazemos, nós trazemos no momento do parto, as nossas verdades mais absolutas. No sentido de é difícil ou não é difícil. Percebes? Tem alguém a receber-me ou não tem alguém a receber-me. Foi fácil ou não foi fácil? Tenho que fazer tudo sozinha ou não tenho que fazer tudo sozinha? Existe harmonia ou não existe harmonia? Exatamente. Isso tudo nós trazemos no momento do parto. Percebes? E, portanto, muitas vezes trazemos, e eu estou-te a dizer isto porque eu vivi isto. Sim. Eu vivi isto. E quando fiz o meu primeiro re-bursing eu percebi, uau, como isto mudou, como isto moldou toda a minha vida. Percebes? E, portanto, tu podes ressignificar isso. Ok? E voltar a esse movimento de ligação à mãe. Porque, repara, nós trazemos todos, nós trazemos todos essa... Essa relação umbilical com a mãe em que nos sentimos unos, não é? Mas trazemos todos a dor da separação. Sim. Trazemos todos essa dor. Que é quando nós nascemos e, de repente, temos um nome próprio e vivimos para algo que nem sabemos o quê. Sim. Não é? Temos uma identidade própria, mas... Mas é um mundo completamente novo. Não é? E sentimos essa separação. Sim. E depois andamos o resto da vida à procura de encontrarmos outra vez essa unidade. Essa unidade. Epá, isso é tão bonito. E essa unidade não é uma unidade externa. É uma unidade interna. Percebes? Em que tu te conectas primeiro internamente com o teu pai e com a tua mãe. Porque só assim é que tu te sentes completa. E depois, a partir daí, começas-te a conectar com algo maior. Oh, Paula, e tu não concordas comigo quando... Ou seja, sobre o tema das drogas, sobre o tema do álcool, sobre o tema dos vícios, não achas que toda essa compulsão com o vício, por exemplo, não é a procura dessa conexão com o divino? Ou seja, quando uma pessoa consome muito... Uma droga que nos tira um bocado daqui e vai para outra dimensão. Nós estamos à procura do quê, no fundo? Olha, estamos à procura de uma conexão. Só que... Isto é muito importante dizer. Nós, para nos conectarmos primeiro com o divino, nós temos que nos conectar com o divino sem ser através de uma fuga. E nós, para nos conectarmos com o divino, nós temos que nos conectar primeiro com o pai e com a mãe. E, portanto, muitas vezes, e eu vejo isto, muitas vezes nós conectamos, vamos procurar algo exterior, porque não conseguimos ainda conectarmos... Essa conexão interior. Essa conexão. E então fazemos bypass espirituais. Sim, mas depois, quando cais na terra outra vez, nem sequer consegues processar, não é? Porque tiveste uma conexão com o divino, com algo superior, contigo, que é isso que encontras. Quando te conectas verdadeiramente contigo, é isso que encontras quando te conectas com outras substâncias. Ou mesmo, por exemplo, eu utilizo muito a corrida, o exercício físico, para atingir essa conexão com o divino. E eu acho que todos nós temos fugas. Vivemos neste mundo, todos nós temos as nossas fugas, seja a televisão, seja a comer um bolo, são fugas, não é? Mas eu acho que essa conexão interior plena é exatamente essa conexão. Por exemplo, quando eu estou numa corrida ou quando eu estou a fazer exercício físico e sinto... É uma sensação inexplicável. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso que encontras, sabes? Repara uma coisa. Repara este... Sente só este movimento. Algo maior aqui, em cima, que é o divino. E tu queres caminhar para lá, mas vais só com uma parte de ti. Tu fazes um esforço muito maior para chegar lá. Outra coisa é tu partires daqui completa. Sim. E quando tu vais daqui completa, tu vais... Vais plena, tu vais aberta. Vais mais leve. Tu vais mais leve. E é lindo porque isso sente-se nas pessoas. Claro. Quando uma pessoa entra num sítio, tu consegues sentir a densidade. Claro, claro, claro. E, portanto, mas para responder a essa questão que é muito importante das drogas e dos vícios, sabes que eu, durante muito tempo, tinha muita dificuldade em lidar com esse tipo de pessoas porque fazia-me... Porque não sabia lidar. Percebes? Não sabia lidar. Eu não sabia entrar naquele mundo. E quando comecei nas constelações... E, portanto, como não sabia entrar, o que é que vinha em primeiro lugar? O julgamento. Eu acho que tu escreveste isso no túnel. Escrevi, escrevi, de certeza. Porque isso marcou-me brutalmente, não é? E quando eu começo a fazer constelações com esse tipo de pessoas, pessoas alcoólicas, toxicodependentes, olha, eu vejo almas tão bonitas, sabes? Vejo almas com um amor gigante. Sim. E vejo pessoas... O que é que é um alcoolismo, uma toxicodependência, uma depressão? São formas de exclusão. Então, tu excluís-te... Por quê? Por amor. É muito duro o ser excluído. É muito duro. Tu vais perguntar a um alcoólico, ou a um toxicodependente se quer ser, e ele diz que não. Claro. Só que ele não consegue sair dali sozinho. E não consegue por quê? Por um amor profundo. Alguém que está excluído. E quando estamos a falar de drogas duras, e quando estamos a falar de vícios duros, como jogos e etc., quem é que muitas vezes, qual é a conexão que falta? É o pai. É o pai. Sabes? É essa dificuldade em ir para a vida. Então, eu fico preso. Precês, eu não quero ir para a vida. Eu prendo-me também. Então, é maravilhoso, Precês, olhar para isso e perceber que o que estas pessoas precisam é dessa conexão. E muitas vezes, há uma série de excluídos no sistema familiar. Ou um avô também, ou um bisavô. Há sempre o que está em cima, está em baixo. Sempre, Núria. Eu nunca vi uma família em que não houvesse excluídos. Sempre. Não há. E repara, e hoje fala-se muito abertamente de crianças, de abortos provocados ou naturais, mas no tempo dos nossos avós não se falava disto. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O Bartélinger, uma vez, num seminário, estava a constelar uma senhora e disse-lhe assim, tu tiveste 12 abortos? E ela disse, não, 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 não tive, não. E ele disse, ai, tiveste, tiveste. E depois virou-se para ela e perguntou-lhe, tu usas o dispositivo, o DIU? E ela disse, sim, sim. Então está aqui. Uau. Portanto, o que é que acontece, ou seja, no dispositivo, a fecundação dá-se, a partir do momento em que se dá a fecundação, há uma alma, ok, mas o dispositivo não permite que aquela célula continue. Então, isto é uma coisa que há muitos, muitas crianças que não ficam, que as mães nem têm consciência. E tu falas do aborto, eu, por acaso, há bocado, antes de chegar, estava a falar com o meu primo sobre isso, ou seja, a importância que tem um aborto no nosso sistema, as pessoas não têm consciência disto. E tu falas de abortos quando falas de excluídos, certo? Sim, sim, porque, repara, um aborto é, muitas vezes, um aborto provoca sempre uma dor, ok? E quando não é, e uma dor enorme para todo o sistema familiar, nós achamos que isto só afeta a mãe. Não, afeta todo o sistema. Eu tenho visto pais com dores profundíssimas, porque perderam filhos. Portanto, representam uma dor muito grande, e quando são abortos provocados, para além da dor, é uma culpa, que é um peso. Pois é. E repara uma coisa, isto afeta todo o sistema. A mãe, por uma dor, ou uma culpa, o pai também, e podes dizer assim, e os outros irmãos não afetam. Ai, afeta. Porque, de repente, tu estás a olhar para aquele sistema familiar, para aquele puzzle, e há um buraco naquele puzzle. E os outros irmãos ficam sem saber qual é o seu lugar. Uau. E muitas vezes, tu olhas para um filho e diz assim, inconscientemente, inconscientemente, diz, este é o meu primeiro filho, mas muitas vezes não é. É o quarto ou o quinto. Exatamente. E aquele filho carrega o peso de ser o primeiro quando ele não é o primeiro. E qual é o impacto para, por exemplo, um filho que teve três abortos antes? O filho não teve, ou seja, uma mãe que tem três abortos e depois tem um filho, o irmão que nasce. Qual é o impacto, por exemplo, para este irmão? O que é que fica ali no sistema? Podem ser tantos impactos. Aquilo que eu tenho notado mais é, muitas vezes, esse irmão, muitas vezes também não tem vontade de estar na vida. Ok? É uma das consequências. É uma das consequências. Ou seja, é como se ele dissesse aos irmãos, vocês não ficaram, eu também não tenho o direito de ficar. Então, ele vive sem força para a vida. Isto é muito comum. O outro impacto muito importante é que ele acaba por não viver a história dele. Muitas vezes, por amor, ele está a representar para os pais a alma dos outros irmãos que partiram. Então, é como se estivesse a viver uma vida que não é a dele. Ele exclui-se também. Muitas vezes, exclui-se do amor dos pais por amor àqueles irmãos. É como se vocês não tiveram o amor dos pais, eu também não tenho. Muitas vezes, é isso, é um filho, sem razão aparente, não consegue aproximar-se dos pais. Não consegue receber o amor dos pais. E quando vamos ver, houve irmãos que não ficaram. Isto leva a um conceito que, para mim, eu acho este conceito que tu falas imenso, que existe nas constelações, eu acho lindíssimo, que é a lealdade inconsciente. E é disto que estamos a falar, certo? Claro. Existe uma lealdade inconsciente. E, por acaso, eu descobri há pouco tempo que o meu pai morreu exatamente no mesmo dia que o meu avô, passado não sei quantos anos. E isto leva-me também a pensar que isto poderá ser uma lealdade. Claro. Quero explorar um bocadinho este conceito. O que é a lealdade inconsciente? É isto, tudo isto que temos vindo a falar. É isso. E eu vou explicar de uma maneira muito simples, que é, sabes que a nossa principal necessidade, a principal necessidade do ser humano é a necessidade de conexão. Ok? E nós fazemos tudo para estarmos conectados. Não há nenhum ser vivo, não estou a falar só dos humanos, não há nenhum ser vivo que viva isolado. Ok? Então, nós fazemos tudo para estarmos conectados. E essa necessidade de conexão leva-nos a... Qual é a principal necessidade de conexão? É a necessidade de conexão com o sistema familiar. Ok? Então, para nós estarmos conectados com o sistema familiar, nós muitas vezes dizemos a um pai, se tu foste alcoólico, eu também vou ser, porque sinto ligado a ti. Então, isto é um amor imenso que nos liga ao nosso sistema. Ok? Todos nós andamos à procura do mesmo, que é amar e ser amados. Todos. Todos. Então, a nossa principal conexão é através do amor. Só que, o que é que nós percebemos nas constelações? Que há dois tipos de amor. Eu, quando li isto, eu digo assim, como assim? Como há dois tipos de amor? E há esse amor, que é enorme ao nosso sistema familiar, que para nos manter ligados, conectados a eles, nós dizemos, se vocês sofreram, eu também vou sofrer. Se vocês perderam um filho, eu também. Eu acho isso tão lindo. Eu também vou perder. Isto é um amor enorme. Sim. Lindo, ou seja, não quer dizer que seja bom. Não, mas é um amor que cria infelicidade. Sabes? É um amor incondicional, enorme, porque não há maior amor que este, que é dizer assim, eu não vou viver a minha história, porque eu vou viver parte da tua história. Eu vou carregar com os teus pesos. É muito comum as gerações à frente carregarem com pesos das gerações atrás, por amor. Sim. Percebes? E, portanto, isto é um amor incondicional enorme, que nos liga ao nosso sistema. Isto é uma lealdade inconsciente. Só que esta lealdade traz sofrimento e traz infelicidade. Então, como é que nós podemos sair desta lealdade? Através de uma coisa que o Bartel Engardiz, muito interessante, que é através da má consciência. Ok. E eu demorei anos a perceber este conceito. Porque a boa consciência é o que te liga ao teu sistema de origem. Mas é esta boa consciência que repete os padrões. Exatamente. Ok? A má consciência é quando tu dizes, ok, eu olho para tudo isto, eu percebo tudo o que vocês viveram, eu não podia ter feito nada porque eu não podia alterar o vosso destino, eu deixo com vocês o que é vosso, e eu vou viver honrando o vosso destino, eu vou viver a minha história. Só que este movimento de má consciência é um movimento muito interessante, porque exige duas coisas. Exige coragem. Muita. Muita. Porque nós achamos que ser boa menina, ok, ser bom filho, é nós continuarmos ali atrás. Mas isso não ajuda nem o bom filho, nem o pai, nem a mãe. Não ajuda o sistema. Não ajuda o sistema. Porque para... Quer explicar um bocadinho porquê? Porque nós estávamos a conversar ontem sobre isto, eu acho que tu explicaste tão bem isto, não é? Quando nós achamos que estamos a ajudar a nossa família a estar, portanto, com esta codependência, não é? E achar que te estamos efetivamente a ajudar, mas não te estamos a ajudar. Claro. Repara uma coisa. Eu sou mãe. Eu tenho duas filhas. O que é que eu quero para as minhas filhas? Que elas sejam o mais felizes possível e que vivam a vida delas. Eu não quero que elas carreguem, por exemplo, os cancros que eu tive. Eu não quero que elas carreguem os problemas nas relações que eu tive. Não é? E, portanto, eu quero que elas façam a vida delas. E, então, para isso, o que é que é necessário? É que eu as deixe viver a vida delas e que fique apenas com o que é meu. Eu não quero que elas estejam aqui a olhar para as minhas dores e a tentar resolver aquilo que eu não consigo resolver, porque aquilo que eu não consegui resolver só eu é que consigo resolver. Exatamente. E aí que és um pai adulto. Claro, claro, claro. Quando te responsabilizas definitivamente pela tua vida. Claro, repara. Eu não posso. O problema é quando eu estou a querer resolver a vida da minha mãe que não consigo resolver. Nunca. E também é de uma extrema prepotência achar que nós vamos salvar a vida. Exatamente. É arrogância. É dizer assim, oh mãe, eu sei melhor do que tu o que é que é melhor para a tua vida. Eu tenho a solução para a tua vida. Como assim? Como assim? Percebe? Isto é arrogância. Não é? Mas a linha entre, tipo, o que é que é ajudar os pais ao final? Ah, essa linha é muito difícil. Tu exploras muito bem isso no teu livro. Essa linha é muito difícil. Pois é. Muito difícil. E se nós não estivermos atentos, nós resvalamos facilmente para lá. Porquê? Repara uma coisa. O que é que nós fazemos aos filhos? Nós cuidamos dos filhos. O que é que é cuidar? É dizer o que é que eles têm que fazer. Olha, não ponhas aí a mão. Se puseres aí a mão, vais-te queimar. Olha, é melhor no dia de chuva levares uma coisa para te abrigares. Porque senão podes chegar a casa molhada e vais ficar doente. Portanto, cuidar é orientar. É dar linhas. É dar regras. É dar linhas de orientação. Ok. Outra coisa diferente é apoiar. A partir do momento em que o filho é adulto, ok, eu não vou cuidar, eu não vou dizer o que é que ele tem que fazer. Não é? Eu não vou dizer, olha, não faças assim. Porque isso também comunica ao filho que ele é inútil e não sabe. Claro, claro. Ele cresce. Estou a dizer ao filho, tu ainda és uma criança e eu tenho que continuar a cuidar de ti com 40 anos. E é aí que nasce um pai criança. Claro. Ou seja, quando esse teu filho for pai, é pai infantilizado. Claro, claro. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu, a partir de uma certa... Da idade adulta, eu tenho que estar aqui e tenho que dizer, olha, vai para a vida. Eles vão errar como nós erramos. Vão se magoar como nós magoámos. A questão é que, muitas vezes, os pais querem superproteger e não querem que eles se magoem. Não é possível. Eles vão... A vida é imperfeita. Eles vão ter pessoas que os vão magoar, que os vão trair, etc. que vão ser injustos. Vão passar por isso tudo. É assim que se aprende. E qual é o impacto de um pai que sobreprotege um filho, por exemplo? É criar um adulto infantil. Frustrado com a vida. Claro. Claro. E, muitas vezes, um filho ansioso que não está preparado para a vida. Sim. O que é que acontece? Que quando tem uma contrariedade, uma frustração, vai ocorrer para a casa dos pais. Percebes? Então, isto para as mães é muito difícil. Porque as mães... É muito interessante ver isto nas constelações. As mães, de facto, têm um poder muito grande sobre os filhos. Porque elas passaram por coisas que os pais não passaram. Sim. Então, as mães sentem que têm uma maior proteção em relação aos filhos. E, muitas vezes, é muito difícil as mães abrirem mão disso. É muito difícil. Talvez dos maiores desafios. Eu ainda não sou mãe, mas... É dos maiores desafios. Consigo imaginar. É dos maiores desafios. E, portanto, e eu passei por isso, não é? Na adolescência das minhas filhas em que elas começaram a querer voar e eu comecei a sentir ai, 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 ai. Agora, como é que é? Abrir aqui a mão, não é? Também, porque uma mãe direciona o seu propósito de vida para aquilo. Claro. E, de repente, mais do que querer proteger as filhas, também se quer proteger a elas. Exatamente. De repente, elas vão e o meu propósito... Exatamente. Exatamente. Muitas vezes, as mães sentem-se vazias aí. É o chamado do síndrome do ninho vazio, não é? E aí, a mãe tem que começar a procurar o seu propósito de vida para além daquilo. Mas, para não fugir à questão que tu colocaste que é muito importante, que é... Então, o que é que é? Portanto, isto é cuidar. Ok? Portanto, nós só podemos cuidar dos nossos filhos enquanto eles são pequeninos, enquanto eles são dependentes de nós. Não é? Nós nunca devemos cuidar dos pais, porque ao cuidar dos pais, nós estamos a colocar no lugar dos avós. Pois é. E estamos a dizer aos avós tu foste incompetente. E estamos a desorganizar o sistema todo. E estamos a dizer tu foste incompetente para cuidar da minha mãe, portanto, eu agora vou cuidar melhor dela do que tu. E depois o pai fica tipo filho. Claro. É tipo bebê. Claro. E, portanto, o que é que nós temos que fazer em relação aos pais? Nós temos que apoiar, que é diferente. E que é a mesma coisa que fazemos em relação aos nossos filhos adultos. É dizer assim, o que tu precisares, eu estou aqui. Se eu puder. Ok? Portanto, mãe, se tu precisares, que eu te marque uma consulta no médico, que eu vá contigo aqui, ali, acolá, fazer compras, não sei o quê, eu estou aqui. Eu estou aqui. É a mesma coisa que eu fiz. Se já estás lá uma coisa, eu estou aqui. Eu estou aqui. E isto é muito importante, sabes porquê? Porque também exige que os pais peçam ajuda. É incrível. Olha, eu tenho estado assim num caminho com a minha mãe, porque nós, as duas ganhámos consciência disto e minha mãe é uma pessoa super aware de tudo e uma pessoa super evoluída. Eu tenho muita sorte nisso e estou num caminho assim com a minha mãe de que nós tínhamos uma relação completamente fusional e tivemos consciência disso e estamos a trabalhar a nossa relação e é incrível ver como eu comunico isso à minha mãe de se precisares de alguma coisa eu estou aqui. Para o que precisares eu estou aqui é só fazeres uma chamada e como a minha mãe se tornou numa mulher mais empoderada como começou não foi só por minha causa obviamente mas começou a tirar cursos a desenvolver-se e depois ela já me pede ajuda quando precisa só quando precisa pede-me ajuda ainda no outro dia me disse olha filha podes ir comigo até Simbra para tratarmos umas coisas que eu hoje estou super cansada não tenho energia e eu adorei que ela tivesse feito isso. Antes eu sobrepunha-me à vida dela imagina eu fazia as coisas por ela tudo eu nem sequer lhe perguntava fazia tudo e havia tipo também uma troca de papéis e quando tu estás quando tu te colocas num lugar de filha nesse apoio tu permites que a tua mãe seja mãe verdadeiramente exatamente percebes e isso também é o que tu dizes isso traz um empoderamento à mãe agora eu posso ser mãe eu sou responsável pela minha vida claro e portanto esta linha percebes isto é tão comum encontrar infelizmente nas relações pais e filhos porque obviamente repara nós temos sempre um sentimento de dívida em relação aos nossos pais porque sabemos fizeram tanto por nós fizeram tanto deram-nos a vida sentimos que dali vem a maior coisa que existe então é como se nos sentíssemos sempre em dívida e essa sensação de dívida faz nós fazermos tudo mas este fazer tudo é importante nós percebermos esta linha esta fronteira sim eu estou disponível para apoiar mas é só apoiar eu não vou dizer à minha mãe o que é que ela tem que fazer isso não é o correto isso não é o meu lugar de filha percebes e portanto isto é tão é tão tão importante sabes e marca muitas relações e pacifica muitas relações eu até eu arrisco a dizer que isso diminui a taxa de mortalidade claro porque os pais tornam-se mais capazes de viver imagina a diferença entre um pai que o filho lhe esteja sempre a ir buscar para todo lado olha vou-te buscar aí leva-te aqui vou-te buscar aí tipo o pai anda menos sente-se menos forte sente-se menos capaz vai cedendo à gravidade da vida acho que este equilíbrio entre pai e filho é essencial é essencial e precisa de ser comunicado cada vez mais eu acho que é mesmo urgente é das coisas mais urgentes e é aquilo sabes é aquilo um bocadinho que eu vejo nas constelações é nós só encontramos o nosso nós só temos força quando encontramos o nosso lugar e quando nós encontramos o nosso lugar tu sentes mesmo assim uma força uma força é incrível é uma força magnética é ou seja tu estás tu estás plena estás no teu lugar tu sentes sentes quase o fluxo da vida é isso mesmo é como se estivesse a apanhar a onda sim sentes o fluxo da vida que veio de lá de trás e tu sentes é como se estivessem todos a empurrar vai para a vida porque tudo o que nós vivemos não foi em vão todos os sacrifícios que fizemos todas as dores que passámos todos os sofrimentos que nós vivemos não foram em vão portanto eu gosto muito de dizer isto porque é verdade nós somos o sucesso de todos os nossos antepassados então quanto mais nós vivemos a nossa vida plenamente mais alegria lhes estamos a dar onde eles estão sim cá ou lá em cima onde estiverem percebes e isso é tão bonito não é? é lindo é mesmo incrível e portanto este é é isso é o trabalho é a magia das constelações e isto é viciante é sabes? isto é viciante porque nós quando começamos a ver isto apetece estar sempre percebes? a ver a magia do amor acontecer e é tão bonito porque quando tu vês às vezes situações muito difíceis porque apanham-se situações muito difíceis nas constelações porque há há pessoas com histórias muito difíceis claro e tu vês ali uma grande dor e depois consegues transformar aquela dor percebes? no amor que flui e tu vês as pessoas a sair com outros olhos e vês as pessoas é pá isso então é das coisas que mais me fascina a forma como a pessoa entra numa constelação e a forma como sai mesmo os olhos tens de ter outra luz os olhos são o espelho da alma é incrível e depois outro detalhe que eu acho fascinante é como tipo numa constelação a tua alma sabe e toda a gente percebe toda a gente está na constelação percebe vê a tua alma a responder imagina quando tu enganas e dizes nós ou eu ou então quando o teu corpo fala e sabe ou o espaço que existe entre tipo as pessoas eu acho isso fascinante mesmo incrível Paula eu eu quero muito falar sobre um tema e não quero deixar este tema escapar que é sobre as doenças se achas que todas as doenças têm uma origem emocional olha vou-te dizer de uma maneira mais ampla ok todas as doenças são a manifestação de uma desordem ok interna em primeiro lugar e essa desordem interna ok do sistema interno é uma manifestação de uma desordem familiar e portanto há algo que aconteceu no sistema familiar que já passou pelos vários níveis passou pelo nível mental não foi visto passou pelo nível emocional não foi visto passou pelo nível espiritual não foi visto pelos quatro corpos que nós temos e manifesta-se no corpo e quando se manifesta no corpo não há como fugir não consegues fugir então a doença é eu gosto muito desta frase porque define tanta coisa uma doença é um grito da alma para a vida sabes não é nós temos que tirar esta ideia de que uma doença é uma coisa má não uma doença é um grito da alma para a vida coloca-nos no fluxo da vida agora temos que olhar para ela e ela tem uma mensagem e enquanto nós ela só está à espera que nós descodifiquemos a mensagem e que nós vamos ao nosso sistema familiar e olhar para aquilo que precisa de ser visto e aquilo que eu tenho visto nas constelações é que há sempre uma emoção que precisa de ser vista sempre uma emoção uma dor um trauma uma dor algo que ficou bloqueado percebes então é só trazer isso à luz percebes e pacificar isso e quando nós é muito interessante porque aquilo que as constelações me têm mostrado é que as doenças físicas estão relacionadas essencialmente com três coisas primeiro relação com a mãe mãe corpo mãe corpo quando são questões mentais é essencialmente questões com a linhagem masculina o pai é a razão a mãe é emoção a mãe é coração corpo então portanto é importante olhar para a questão com a mãe ok o que é que ainda não está resolvido com a mãe tem essencialmente a ver com conflitos as doenças têm essencialmente a ver com conflitos que conflitos externos ou internos é que eu ainda tenho relação que ainda não está bem ou aquela relação que não é certa aquele trabalho que não é o correto o que é que eu ainda que conflito é que eu ainda tenho nós sabemos sempre não é assim que só fingimos que não sabemos claro portanto que conflitos ou que conflitos exteriores percebes aquela pessoa com quem eu não me dou bem mas não interessa aquilo um dia vai melhorar não, não vai melhorar tens que olhar para isso Paula e tu própria quer dizer passaste por um câncer em 2019 e já fazias já constelavas já claro já e queres falar um bocadinho sobre isso ou seja como é que tu geriste tudo isso e como é que tu percebeste a mensagem tendo em conta que já eras uma pessoa tão consciente não é e nós podemos ter o melhor estilo de vida ser a pessoa mais saudável correr 10 km por dia fazer exercício tudo e a doença pode aparecer e há sempre probabilidade disso acontecer e como é que tu viveste isso? olha é muito interessante porque eu tinha isso tudo eu tinha uma alimentação regular um estilo de vida meditável etc e tal só que quando a doença me apareceu as pessoas diziam assim Paula tu eras tu eras a última pessoa a quem nós íamos esperar que isto acontecesse e eu lembro-me quando recebi o diagnóstico eu olhei para cima e perguntei a Deus o que é que tu queres mais de mim? o que é que tu queres mais de mim? e a resposta que me vinha era tens que ir mais fundo tens que ir ainda mais fundo e e e sabes eu já tinha feito muitas constelações para mim já fazia muitas constelações mas havia uma coisa no meu sistema familiar que eu ainda não tinha olhado e que eu conto no livro sim, sim, sim eu sei e portanto era como se lá está é como se tu dissestes não, aquilo não tem a ver comigo teve a ver com o meu pai teve a ver com a minha tia etc não teve a ver comigo não percebes? porque de repente o meu sistema estava a dizer não, tu tens que olhar para isto percebes? e às vezes as pessoas perguntam-me assim mas porquê que foste tu não foi a tua irmã? não sei responder a isso sim, sim, sim mas eu tinha que olhar para isso percebes? e repara deixa-me dizer isto que é importante e eu tive que viver no meu corpo no meu corpo eu tomei consciência de todas as dores a tristeza a impotência que o meu pai viveu a minha tia viveu o meu o meu o meu primo viveu percebes? o meu avô viveu a minha avó viveu eu senti tudo isso no meu corpo eu quantas vezes estava deitada sem me conseguir mexer completamente impotente e eu sentia-me assim de onde é que está esta impotência? e eu via a minha avó que não foi não teve força para ir contra o marido porque pronto porque eram outros tempos não é? via a impotência da minha tia que não foi contra o pai dizer não eu quero assumir o meu filho percebes? o meu tio não é? é o meu primo e portanto ou seja tudo aquilo que o meu sistema viveu mesmo a nível físico e emocional eu vivi no meu cancro e portanto foi um processo de transmutação enorme físico mesmo percebes? e por isso é que eu tinha que ir mais fundo ainda e tinha que ir mais fundo na minha alimentação e tinha que ir mais fundo numa série de coisas percebes? e portanto foi um processo foi um processo e quando eu meditava é muito interessante porque eu já fazia um caminho de desenvolvimento pessoal e já fazia várias formações de desenvolvimento pessoal e quando meditava e perguntava o que é que eu tenho que aprender mais com isto a mensagem que me vinha para além de muitas outras era tu tens que viver no teu corpo tudo aquilo que tu andaste a ensinar porque tu tens que viver em verdade não dá para tu ensinares coisas na teoria percebes? tu tens que viver em verdade e eu é muito interessante porque toda a minha vida quando comecei a ter mais consciência quando comecei a ler sobre anjos e arcanjos etc eu dizia assim eu quero viver em verdade percebes? e passado uma data de anos quando eu estou preparada eu tenho que viver essa verdade no meu corpo percebes? e portanto por isso é que eu digo quer dizer o cancro foi 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 o processo mais duro da minha vida mas foi o cancro que trouxe-me tanto percebes? o cancro curou-me mesmo porque sabes muitas crenças que eu tinha que eu apesar de tanta coisa que eu já tinha feito eu tinha ainda imensas crenças na minha cabeça de que precisava de um ordenado certo percebes? de que muitas crenças que eu tinha herdado do meu sistema familiar claro e de repente aquilo começou a desmoronar-se tudo e eu comecei a ter consciência ah ok afinal eu consigo viver com muito menos e tornamos-nos mais humildes não é? porque imagina uma pessoa que desenvolvimento pessoal come bem pratica exercício eu sou super mulher eu consigo tudo nada me acontece de repente cancro tornas-te humilde tornas-te humilde perante a vida não é? é muito engraçado dizeres isso porque eu nesse momento eu tive consciência que eu tinha arrogância que eu era arrogante e era essa arrogância que eu gosto de chamar arrogância da espiritualidade sim sim eu sou muito espiritual eu já faço envolvimento pessoal há 30 anos eu como bem eu medito e não sei o que e portanto já nada me toca é mas é super tricky sabes? claro tu sabes completamente e eu sinto isso eu sinto essa luta dentro de mim se bem que eu sinto que tive uma educação muito terra a terra e tenho sempre aqui dentro de mim algo alguém que me está sempre a puxar os pés para a terra mas eu sinto que isso existe muito esta questão também das redes sociais de que eu agora comunico isto e ensino isto e agora aparentemente eu sei mais do que os outros e as pessoas fazem-me perguntas isto é super tricky para o ego o ego gosta disto pois é e alimenta-se disto e se nós não pararmos aquele silêncio quando tu te perguntavas de onde é que vem esta impotência esse silêncio em que tu tipo à noite tipo antes de dormir ou quando acordo me pergunto quem és tu ou o que é que sentes é aí que estão as respostas mais humildes sim só que é mesmo preciso parar para ouvi-las só que às vezes esse ego faz com que nós não paremos e o ego tem várias máscaras percebes e às vezes não são perceptivas mas quando tu te sentes verdadeiramente impotente perante alguma coisa perante algo que é maior do que tu que não tens controle eu vi eu vi a morte ao meu lado várias vezes e tu sentes-te muito pequenina em relação à morte tu sentes que a morte se quiser leva-te percebes e tu naquele momento sentes-te assim percebes e é aí que tu te tornas verdadeiro humilde verdadeiramente humilde porque tu sentes que há algo maior muito maior do que tu que tu não consegues controlar e então aí tu sentes tu rendes-te tu rendes-te tu rendes-te entregas-te e eu lembro-me que várias vezes disse a Deus quando vi a morte eu disse ok se me quiseres levar leva-me percebes e aí e quando de repente tu sentes um um fluxo de vida um sopro de vida novamente tu dizes assim ah mas há aqui algo maior percebes e aí vem a fé e tu percebes que estás entregue a algo maior que no dia em que ele quiser desligar a torneira desliga no dia em que ele carrega num botão carrega e portanto tu passas a viver a vida com uma com uma consciência da tua dimensão tão pequenina sim da tua dimensão humana tão pequenina e passas a viver com humildade porque percebes que és muito pequenina e passas a viver com fé porque percebes que há algo maior que há algo maior e confias e confias e aqui e isto verifica-se muito nas constelações percebes às vezes é muito interessante estou a fazer constelações e as pessoas perguntam-me assim o que é que se passou aqui e eu digo assim olha verdadeiramente não te consigo dizer porque foi algo muito maior que me transcendeu percebes é algo maior a mim percebes e portanto mas e quando e quando tu te entregas a algo maior é quando a magia acontece quando te rendes mesmo quando faz fora da mente é porque quando nos tiram o tapete porque isto que eu te estava a dizer de nós estarmos tipo também na área e desenvolvermos um desenvolvimento pessoal e estamos mesmo imagina da forma nós achamos eu acho da forma mais humilde possível eu estou só a comunicar aquilo que eu acho que é a vida não é? é aquilo que eu acho que é a vida mas de repente se me tiram o tapete e eu oi? afinal a vida não é nada disto não é? afinal tipo aquilo que eu achava que era afinal não é sim então tu rendes seja o que Deus quiser mas eu estou completamente conectada com a vida é um bocado deste mindset e aí tu percebes repara eu tinha tinha tudo aparentemente tudo perfeito trabalhava num banco não sei o que tinha um bom ordenado um carro etc não sei o que mas mas não era o meu propósito aquele não estavas não era o meu propósito percebes e então quando tu de facto não estás a fazer aquilo que alguém lá em cima quer que tu faças porque precisa que tu estejas a fazer aquele aquele trabalho específico a vida vai dar uma volta e depois tu ouves ou não ouves não é? e foi exatamente por causa do cancro que eu consegui fazer a agulha completa porque eu já fazia fazer a agulha completa para aquilo que é a minha missão de vida a tua missão percebes? Paula mas aqui para as pessoas que nos estão a ouvir porque eu sei que há muita gente que lida com este tipo de conflito interior mas o que é que é a voz da vida a chamar-nos? o que é que é a intuição? como é que tu sentes isso dentro de ti? eu pessoalmente também eu sei do que é que falas mas há pessoas não é? tipo que podem estar tipo em fases de vida em que tipo estou confusa não sei se é a voz do meu coração ou a voz da minha mente eu não sei o que é sim e o que é que é para ti? olha todos nós já passamos por isso não é? eu também pensei por isso e às vezes ainda passo mas a voz da intuição é aquela é aquela aquilo que vem de dentro que tu sentes que é que é uma força que tu não consegues parar ou seja é como se e tu sentes que não há resistência percebes? é como se vem às vezes uma informação que diz assim tu tens que fazer isto e já me aconteceu por exemplo às vezes os meus retiros vêm muito assim e eu estou a tomar banho e vem uma informação e diz-me tens que fazer isto eu digo assim mas tenho que fazer isto como? mas não sei fazer não, tens que fazer porque nós precisamos que tu estejas a fazer isto sim e portanto é como se é como se tu não consegues parar o movimento sabes? é tens que fazer isto tens que definir aquela pessoa tens que ligar a esta tens que tens que ir ali tens que ir àquele parque percebes? percebes isso? às vezes há momentos em que é mesmo difícil imagina há momentos em que confundes a mente da intuição claro claro e que tipo tens que fazer isto tens que fazer isto ou seja é muito difícil perceber claro repara eu tinha eu sabia que eu já estava ou seja eu já não estava completamente tranquila no banco percebes? eu adorava aquilo que fazia mas como é que sabias que não estavas tão tranquila? porque eu sentia uma resistência interna quando ia percebes? ou seja eu durante muito tempo eu adorava ir e adorava aquilo que fazia lá e depois quando tu começas a acordar e começas a dizer assim não apetecia ir percebes? já não apetecia ir não é? e é como se tu sentisse uma resistência tu sentes um um contrafluxo um contrafluxo palavra ideal tu sentes um contrafluxo mas eu lá está a dizer assim não mas eu eu preciso de dinheiro e eu preciso de há uma série de crenças não é? eu preciso tenho duas filhas como é que eu vou alimentar as minhas filhas e portanto percebes? e portanto estes mas são os mas da mente são as resistências da mente porque quando tu vais para o teu sítio claro é magnético tudo isso aparece é não há resistências não é? portanto quando tu sentes que estás num ou seja para responder a tua questão concretamente é quando tu sentes que não há resistência é a tua intuição quando há resistência é a mente a falar e é o ego a falar dizer se calhar é melhor não vais por aí e tal percebes? e portanto é isso não há resistência quando há intuição para mim o melhor o melhor o melhor exemplo de vida para mim é este podcast de como isto está no fluxo da minha vida e eu estou no lugar certo tipo a forma como tudo aconteceu não houve resistência nenhuma tipo as coisas ou seja o fluxo da vida é mesmo como apanhar uma onda e é mesmo isso que estavas a dizer achei mesmo muito bonito e a palavra contra fluxo é contra fluxo acho que tem tudo a ver é porque é aquilo que eu senti na minha vida é aquilo que eu senti ok olha faltam duas perguntas que estas eu faço às outras à gente é? ok pronto eu adorava conversar contigo sobre as relações o resto do tempo podíamos estar horas que nunca é suficiente sabes? nunca é suficiente é mesmo bonito este tema então se hoje fosse o teu último dia neste planeta ok último dia no planeta Terra pudesses deixar tipo imagina falsias morrias ias embora ias embora e podias deixar uma mensagem ao mundo o que é que deixavas? olha eu gosto muito de dizer isto porque é mesmo o que eu sinto a vida é maravilhosa e há quem não aproveite certo é verdade então é uma dádiva tão grande que nos é dada que temos que fazer tudo para aproveitar e temos que olhar eu nem sempre vi a vida assim nem sempre fui assim mas temos que olhar para as pessoas como as pessoas são todas bonitas as pessoas são todas todos nós somos iguais todos nós somos quando nascemos somos amor puro certo então muitas vezes nós fixamos-nos não naquilo que a pessoa é verdadeiramente mas fixamos-nos nas atitudes da pessoa e naquilo que são as nossas dores e naquilo que são as nossas dores projetamos então quando olhamos para as constelações nós percebemos que há sempre uma origem para aquele comportamento da pessoa então quando nós vamos olhar para uma pessoa e vamos de coração aberto nós permitimos que aquela pessoa também se mostre como é portanto vamos olhar para as pessoas como pessoas bonitas que são mas que todos trazemos a nossa dor então eu acho que aquilo que nós temos que fazer na vida é espalhar a alegria é espalhar o amor é viver a vida com esta plenitude que nos foi dada que é a maior benção não há a maior benção sim sem dúvida e quando não estamos nesse fluxo temos que procurar temos que procurar uma alternativa temos que procurar uma solução porque há a solução e isto é muito importante as pessoas não têm que ficar presas na dor sim isso é muito importante as pessoas não têm que ficar presas na dor ou seja eu gosto muito de dizer isto porque é verdade a dor é inevitável não há ninguém que passe uma vida inteira sem sentir dor morre uma pessoa que tu gostas acabas uma relação sentes dor a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional o sofrimento é o prolongar da dor então não é preciso nós sofrermos é verdade então vamos procurar isso e temos as ferramentas temos a possibilidade de fazer esse caminho neste momento temos tudo à nossa disposição e eu acho que isso que disseste é super importante que é nós não temos que ficar na dor nós podemos procurar ajuda sim para viver a vida com a plenitude que é a vida é isso com essa maravilha não é? ok última pergunta e se pudesses recomendar um e só apenas um livro qual seria? ai só um há tantos bons há tantos bons olha eu como sei que tu és uma leitora compulsiva e como sei que tu adoras ler sou uma leitora compulsiva é verdade eu acho o máximo eu trouxe este livro não é este que eu vou recomendar mas trouxe este livro não sei se conheces não sei se tens eu nunca ouvi falar o cavaleiro da armadura enverrejada esse livro é um livro genial olha obrigada é um livro profundo e leva ao mesmo tempo e é muito interessante porque eu quando li é impossível tu não reviveres partes da tua vida ok percebes? portanto é um livro fabuloso adoro o título é isso e é tão simples nós criarmos essas armaduras na nossa vida por variedíssimas razões e depois deixarmos de ser nós olha é que e é esse o livro fala disso eu não sabia que falava disto eu posso dizer que esse é o tema desde pequena esse é o tema que nunca me saiu da cabeça desde que eu sou pequenina eu escrevia sobre porque é que as pessoas usavam máscaras sociais porque é que eu tenho que sair de casa e se vou ao médico tenho que ser esta Nur se vou eu passei a vida inteira e passo a vida inteira a pensar sobre isto hoje já entendo o tema melhor não é? mas então vais adorar linda também não foi por acaso que me pediste este livro vais adorar vai adorar o livro não é isso que eu vou recomendar então não é isso porque porque quando me perguntaste olha há vários livros fabulosos obviamente todos os livros de constelações familiares para mim são bíblias não é? são livros fabulosos mas há um livro que teve um impacto enorme em mim por diversas razões e eu acho que é um livro muito atual que é O Novo Mundo do Eckhart Tolle do Eckhart Tolle sim grande livro e esse livro teve em primeiro lugar porque eu acho que nós estamos numa fase de criar um novo mundo sim e esse livro foi um livro que eu li quando estava na Índia eu estive na Índia a fazer um curso num mosteiro budista e foi uma coisa surreal que me aconteceu porque eu levei esse livro para ler e cada sessão que eu tinha com um lama a seguir eu ia ler uma parte do livro e parecia que era uma réplica daquilo que ele tinha dito e portanto era um replay e eu dizia assim mas porquê que eu estou a ter que repisar isto era para não me esquecer e os quatro primeiros capítulos desse livro são sobre o ego e eu acho que nós estamos numa fase crucial da evolução da humanidade em que temos que o ego obviamente é uma parte muito importante da nossa vida mas nós não podemos deixar que ele comanda a nossa vida sim então nós o ego já destruiu civilizações a Lemúria a Atlântida já destruiu civilizações e nós temos que ter nós temos uma alternativa ou vamos destruir novamente esta civilização com o ego ou temos a oportunidade de construir um novo mundo percebes e portanto para mim é um livro super atual e que é muito importante porque fala-se muito na nova era ninguém sabe muito bem o que é que é a nova era mas eu não consigo falar sobre esse tema porque não sei o que é mas sei que algo novo tem que vir porque como tu falaste as crianças o sistema educacional este sistema educacional não é para elas já não querem o sistema judicial todos nós sentimos que já não faz sentido o sistema da saúde também não e portanto muita coisa vai ter que cair para vir uma nova e este cair para mim simbolicamente é muito um cair de um ego percebes de um ego de poder despir essas máscaras essas capas que nós pesamos e para isso é preciso coragem portanto estamos mesmo numa fase de criar esse novo mundo e esse processo é um processo interno primeiro nós temos que fazer a nossa parte para ajudar a que isso aconteça e portanto se nós tivermos essa consciência se nós monitorizarmos eu coloco muitas vezes como observadora de mim percebes porque pratiquei também muito mindfulness portanto para mim é relativamente fácil colocar-me como observadora e coloco muito nesse lugar da observadora de o que é que está a falar neste momento és tu é a tua alma é o teu ego percebes e isso para mim é um trabalho constante diário eu percebo eu também enfim eu acho que desde pequena sempre senti isto esta necessidade de existir este trabalho constante mas agora eu já entendo melhor porquê porque já consigo ver onde é que é o meu lugar e este podcast vai muito de encontro a isto que estás a dizer de criar um novo mundo eu acho que é eu acho que o mundo digital tem um poder enorme tu consegues falar para milhares de pessoas em uma hora aqui de conversa consegues comunicar a uma escala tipo global ter um impacto global e eu acho que é muito por aqui nós criarmos este tipo de conteúdo com aquilo que acreditamos ser ou a visão mais adaptada ou a visão certa ou a nossa visão é a minha visão e a tua claro isso é que é importante e trazer isso ok, olha isto é a nossa verdade é a nossa visão e eu acho que assim como por exemplo os professores quando vão dar aulas a um sistema que é desadaptado trazer um bocadinho do coração deles daquilo que eles acreditam daquilo que eles dizem porque nós estamos efetivamente a consciência está a acordar tu já vês isso tu já vês que as pessoas já se questionam muito mais e eu acho que é muito através disto e sabes que é tão bonito eu já faço constelações há muitos anos e hoje em dia só nos últimos dois anos a seguir à pandemia a seguir à pandemia eu começo a ver médicos a aparecer em constelações começo a ver juízes a aparecer em constelações imensos professores imensos professores e eu fico tão satisfeita porque eu digo assim estas pessoas vão levar uma ou outra consciência vão entregar esta mensagem percebes e tenho médicos a dizer que querem fazer a formação eu tive um médico um neurocirurgião que fez a formação de constelações comigo isso é brutal eu acho que como complemento percebes é incrível é super enriquecedor e ele disse-me assim ouça eu vou fazer uma coisa eu vou escrever um livro sobre a medicina da alma lindo eu li um livro brutal do Mark Wallin essa dor não é tua sim, sim, sim pá, que é incrível sim, sim cruza um bocadinho não, cruza imensa ciência à alma sim, sim, sim a energia está brutal o livro mesmo e não sei se leste também o o como é que ele chama o Major HB sim, sim, sim pronto, sobre as coisas do corpo ele próprio é médico quando o corpo diz não ele próprio é médico e começou a perceber o efeito que tem a vivência sim, ele é brutal eu gosto imenso dele ele a falar sobre o trauma eu acho que ele é das maiores referências mesmo muito, muito bom portanto, isto é o mundo está de facto a mudar sim temos que olhar como um todo para as pessoas e eu estou feliz com isso eu sinto-me feliz de vermos sim, sim parece que ok há aqui uma parte de nós que está a caminhar para o mesmo lado da mesma direção sim, sim, sim Paula, adorei adorei falar contigo ficaria aqui mais horas este tema é fascinante onde é que as pessoas te podem encontrar? olha, nas redes sociais no meu site lerem o teu livro pá, que é incrível sim, tenho muita coisa no meu site todas as minhas atividades estão no site pronto às vezes confesso que não ponho muita coisa nas redes sociais porque chega ao site está esgotado já não vale a pena meter nas redes sociais é bom sinal tens que formar mais pessoas e abrir mais várias é isso é isso que eu faço porque há muita cura necessidade de cura portanto sim, sim, sim há muita procura é, há muita procura olha, gostei imenso obrigada adorei também obrigada